Então, cara, eu falei lá com a Alossauro, ela não quis. Ih, rapaz, não quer me escutar? Que isso? Me ignorou completamente, me deixou aqui falando sozinho. Tá louco, foi embora agora. Foi ali com o Giganotossauro e o Dilophossauro. Tudo bem agora, tô sozinho aqui, isolado. Tadinho, o outro tá comendo a carcaça aqui. Vamos se levantar que eu vou ter que me alimentar também. Aí, beleza. Chegar aqui bem na manha. Olha o tamanho desse filhote. Vou mandar amizade pra ele. Pronto. Beleza. E agora a gente come aqui. Agora é minha a carcaça. Tomei posse mesmo. O cara já tá fugindo. Isso, vai embora. Tadinho, só o filhotinho pequeno. Ih, rapaz, acho que eu vi briga ali. Opa. Ah, tão caçando o Ava Ceratops que caiu já. Coitado do Ava. Ava correndo ali bem de boa, foi pego. Teve nem chance. E olha só, tem outro ninho aqui, ó. Agora tem ninho de Tiradossauro Rex e ninho de Dilophossauro. Vamos deixar a vida, né? Seguir o seu rumo. Outro Ava Ceratops caiu aqui. As caçadas frenéticas aqui para os filhotes. Empolgante. Vamos sair e deixar a galerinha aí bem de boa. A gente tá aqui no Nicta, como vocês podem ver. E vambora. Ó, o Rex tá me seguindo? Não vou te adotar não, Rex. Eu, hein. Mas olha ali embaixo o que eu estou enxergando. Bem que eu estava escutando Carnotauro e Ceratossauro. É que teve uma batalha aqui e o Ceratossauro tá machucadão. Pelo que eu tô vendo, tem sangue ali, ó. Então isso significa que ele está machucado e vulnerável para o nosso ataque. Eu vou tentar tomar a carcaça dele, até porque eu tô com muita fome. Eu me afastei do Lago dos Gêmeos aqui e das docas dos humanos. Tentei me aventurar, né, para outros locais, como o Alossauro Andarilho mesmo. Vamos chegando aqui, ó. E eu vou ter que tomar a carcacita. Ih, já me viu, velho. Já me viu. Até ele tá de costas aqui, ó. Vamos dobrar, chegar bem na manha. Não, não viu, não. Essa carcaça é minha, velho. O Carnotaurinho ali caído é meu agora. Caraca, eu tô com muita fome. Olha isso. Tá lá embaixo. Mas já vamos conseguir obter a carcaça. Ou não também, né. Eu sou um Alossauro não completamente adulto. Então isso é meio ruim, porque se ele for um Ceratossauro adulto, que é o que parece, na verdade, ele vai conseguir se sobressair perante a gente. Se bem que tem o Avaceratops aqui atrás, né. Eu poderia pegar o Avaceratops, qualquer coisa. Excelente. Já tá olhando, já se levantou. E aí? Ih, rapaz. Vou ameaçar. Sai da carcaça, ela é minha. Por favor. Ih, ameaçou de volta. Ameaçou. Ele tá sangrando, será? Eu não sei se ele tá sangrando ainda. Porque, tipo, a minha vantagem era o sangramento dele perante o Carnotauro. De longe, parecia que ele tava sangrando, né. Não sei agora. Ai, pessoal, eu não sei. Podemos, qualquer coisa, a gente grita socorro. Vamos chegando aqui, na manhãzinha. Ó, e aí, amigo, ó. Amigo aqui, ó. Amigo. Agora que eu já ameacei ele, né. Oita! Nossa, velho. Nossa. Opa, 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 opa. Vou gritar a quatro. Caraca, ele só me deu uma mordida, só pra ficar esperto. Tá, eu vou pegar o Ava Ceratops aqui. Vamos pegar o Ava. Acertei. Caraca, nem o Ava acertei. Ah, não. O Ava acertei. Agora vai cair. Caído aqui o Ava Ceratops. Nossa, essa mordida aí do cara foi tensa. Mas eu acertei ele. Deixa eu comer primeiro. Peraí, vamos se alimentar? Cara, que derrota, sério. O Ceratops só me deu uma mordida e eu fiquei já até lá dois quase, direto. Vamos comer aqui antes que a gente fique de estômago vazio. Aí, de repente, a gente volta ali e tenta fazer o Ceratops só correr. Ó, já acabou a carcaça aqui, ó. Rapidão. E ainda tô com fome. E aí, Ceratinho, tudo bem? Eu retornei aqui pra dar um oi pra ti. Agora que eu já tô curado, eu posso tentar lutar de novo com ele. Será? Ou vou deixar ele aí? Ele me deu uma mordida e já deixou quase até lá dois. Não sei se é uma boa ideia. Ele é um Ceratops sóro adulto. Vamos chegar na manha. Aqui, vou passar do lado dele. Ou se levantou. E aí, o que ele vai fazer, será? Chegar aqui, ó. Ó, amigo, amigo. Mandar amizade pra ele. Ah, coitado, velho. Ele teve tanto sacrifício com essa carcaça aí de Carnotauro. Então vamos deixar, galera. Vamos deixar. O que ele tá comendo a grama, velho? O Carnotauro tá lá na frente. Comida? Virou herbívoro. Beleza, vambora. Vamos deixar ele aí. Vamos seguir o nosso rumo agora. Valeu aí, Ceratão. Até a próxima. Ô! Ô o Uta ali! Caraca! Chegou um Uta do nada! Ali em cima, ó. Ô, o Ceratossório já ficou atento. O Utin ali chegou já avacalhando, né? Mandou uma ameaça. Pelo menos parecia. Tá gritando agora? Tá chamando amigo. Vambora antes que sobre pra gente. Vamos correr pra cá, ó. Valeu, falou! Adeus, amigo! Mas olha só! Assim que eu estava saindo aqui de perto dos Utaaptores e do Ceratossauro, eu escutei, pelo que parece, um Baryonyx. A menos que seja um Sukumimo, mas eu acho que é Baryonyx mesmo. Ele tá pra cá, ó. Eu sei que tem um laguinho aqui. É um laguinho ou é um rio? Eu não tenho certeza. Ali tá a cachoeira, aliás. Ó, ele tá gritando. Vamos lá pegar ele. Vambora! Vamos antes que os Uta Raptores decidam atacar o cara. Ele tá gritando direto, não sei pra quem. Será que tem outros Baryonyx ali? Ou os Sukumimos? Não sei. Vambora! Tá gritando bastante. Ali, ó. Tô vendo ele. Ele tá ali, tá ameaçando alguma coisa. Ou gritando pra alguém. Sabia que era um Baryonyx. Vamos chegar na manha. Olhando em volta aqui, né? Pra ver se tem mais alguma outra coisa. Que ele tá gritando aqui. Não sei o que que é. Então, vou ficar mais atento. Aí, ó. Ele tá dando grunhido. Quase me viu. Não, não viu. Olhou pro lado. Sério que não me viu? Aí, ó. Cheguei. Não viu. Toma. Mogi. Mogi. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. Vem aqui. Nossa, ele é muito rápido. Vamos fazer ele correr com sangramento. Tá ameaçando. Ameaça outro, rapá. Eita, vem de frente. Nossa. Ah, mas eu tô bem. Ah, se grudou na arvorezinha. A arvorezinha capturou ele aqui, ó. Toma. Já era. Vai cair. Ah, já era. Mogi. Vai cair agora. Acertei outra. Calma, 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 calma. Ah, passou por mim direto. Ah, calma. Tô bem, tô bem. Tô tranquilo. Dá pra lutar bem. Aí, vai fugir agora. Já era. Aê. Não. Caraca, sem querer eu gritei, velho. Sem querer essa. Fiquei aqui, tela 2. Dois sangramentos. Tá só a aveira. Já deitar do lado. Pelo menos agora eu tenho uma carcaça. Ao qual eu posso utilizar como safe. Caso vim algum predador, eu saí da carcaça. Deixo pra ele, né? Porque eu não tô em condições pra lutar. Lembrando que eu ainda tô de Alossauro aqui. Mais ou menos um jovem alo. Eu diria uns 90% pra crescer. Então, a gente não tá completamente adulto, né? Pra lutar contra um predador maior. Como, por exemplo, o Ceratossauro mesmo. Que acredito que tava adulto. Por isso que eu não consegui derrotar ele. E com uma mordida, ele quase me deitou, né? Mas tranquilo. Vamos ficar aqui com o Baryonyx. Agora essa nossa carcacita. Vai durar bastante. Daqui a pouco eu me levanto e como. Tô com um sangramento agora. Tá suave. Tá de boa. Tem alguma coisa aqui em volta. Tô escutando barulho. Eu acho que de Rex até. Ó. Ouviram? De longe. Rex Juvenil. Será que é uma família de tiranossauro Rex? Eita, nossa. Só que falta, né? Eu ainda tô aqui com um sangramento. Tela 4. Então, falta ainda muito. Para o que... Caraca, ele tá cada vez mais perto. Tá pra cá, ó. Ali! Ah, é um Rex Juve. Só que não é um Juve, tipo Juve, sabe? Parece que ele tá bem grandinho até pra um Juve. Aí, ele me viu agora. Passou correndo, olhou pro lado e me enxergou. Mandar amizade. Amigo, calma. Aí, tá mandando amizade também. Qual é que é, Rex? Aí, já tô bem. Vou me levantar. Ó, agora eu vou assustar ele. Calma, cara. Ó, mandou ali uns movimentos da cabeça. Ele quer comer a carcaça, óbvio. Espero que ele não queira me atacar. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou ameaçar ele. Vou tirar ele da carcaça? Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Aí, saiu. E eu vou comer um pouco. Vou comer um pouco e aí eu vou sair e deixar a carcaça pra ele. Ele tá indo lá tomar água, eu acho. Desceu lá. Ficou com medo, coitado. Coitado do cara, velho. Foi embora lá, ó. Não! Não devia ter afastado tanto ele. Tá, mas tá suave. Só comer aqui, ó. Toda a carcacita do Baryonyx. Baryonyx. Pelo menos uma grande parte até eu conseguir ficar ali, ó. Quase 100%. Aí, agora sim, 100%. Pronto. Ih, acabou. Mas ainda tem a carcaça. Ele pode comer isso aqui. Vou dar amizade pra ele. Nem sei onde ele tá. Ah, ele foi embora. Lá tá ele, ó. Indo embora. Ah, já era, galera. É. Não devia ter... Não devia ter ameaçado ele. Coitado. O cara foi embora, velho. Deixa a carcaça pra ele. Ó, tem outro! Ih, rapaz! Tem outro Rex por aqui. Eu acho que eu escutei dois. Ele gritou e parece que teve uma resposta. Ih, vambora antes que chegue uma família de Tiranossaur Rex aqui, ó. E aquele Zuta também. Ou o Ceratossauro quando acabar a carcaça dele. Vai tá gritando direto agora. Tá, toma água aqui. Beleza. Ih, vambora. Vamos vazar. Tá de boa. Vamos sair daqui o mais rápido possível agora. Não quero ficar junto com os outros Tiranossaur Rex. Com a família. Tá gritando muito sério esse Rex. Tá chamando atenção mesmo. E já tá ficando de noite agora. Então vocês sabem que os perigos da noite geralmente surgem. Como o de Lofossauros, entre outras criaturas noturnas. E vamos fugir. E deitar pra descansar. Porque eu tô aqui, ó. Com dois. Tela dois, acredito eu. Mais ou menos. A gente vai ter que deitar um pouquinho. Recuperar. Pra poder ficar 100% pro próximo combate. Caso tiver. Que eu garanto que a gente vai ter, né. Porque o Alossaur Andarilho aqui, ó. Passando por todos os tipos de lugares. Com certeza irá encontrar algum oponente. Ou até a gente que vai precisar caçar. De repente. Não sei. Ah, vambora. Subindo aqui a montanha. E valeu. Mas bom, galera. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vou me afastar aqui, como eu falei. Pra descansar. E até a próxima, né. Tchau. Valeu. Foi. Ó, passou um galho aqui do nada, né. Ó, passou um galho aqui do nada.